Neste domingo a Igreja comemora o Dia Mundial das Missões, data instituída pelo Papa Pio XI em 1926 para ser anualmente celebrada no penúltimo domingo de outubro. O Papa Francisco divulgou mensagem para a data que tem como tema Sereis minhas testemunhas. A Santa Sé publicou um dossiê com estatísticas gerais das missões da Igreja Católica no mundo. O Papa Francisco começou a mensagem citando a passagem bíblica de Atos dos Apóstolos Recebereis a força do Espírito Santo que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até aos confins do mundo. Um dos trechos do Evangelho é tema da data comemorativa deste ano. Sereis minhas testemunhas. Então, o ser testemunha, os cristãos leigos e leigas, religiosos e religiosas, nós os ministros ordenados, bispos, padres, diáconos, como isso é importante porque a testemunha é aquela que, pela vivência e experiência de Jesus Cristo, contribui para que este mundo seja melhor. Seja melhor a partir da partilha, a partir da condivisão e seja melhor também pela paz. Para o Santo Padre, a data nos ajuda a viver o fato da igreja ser missionária e que este é um ideal para as comunidades cristãs, repetiu o desejo de Moisés para o povo de Deus em caminho. Quem dera que todo o povo do Senhor profetizasse, disse o Papa. Por ocasião do 96º Dia Mundial das Missões, a Agência Fides apresentou algumas estatísticas que oferecem uma visão geral da igreja no mundo. As tabelas são extraídas do último anuário estatístico da igreja publicado. De acordo com os dados, em dezembro de 2020, o número de católicos era cerca de 1 bilhão e 400 milhões, avanço de mais de 15 milhões em relação ao ano anterior. Já o total de sacerdotes no mundo diminuiu e o de diáconos permanentes aumentou. O relatório indica ainda a presença da igreja católica no campo da educação, escolas para crianças e estudantes universitários, instituições de saúde e assistência social, como hospitais, orfanatos, clínicas e centros de reabilitação.